Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu estou trazendo novamente a ADOM de Pixelmon igual ao modo de PC E hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês, muitas pessoas aí estavam com problema na instalação Não é um tutorial de como abaixar, mas tivemos uma nova novidade Parece que a ADOM saiu no MCPDL, sim galera, é aquele site e basicamente você pode abaixar a ADOM mais fácil Se você já conhece a ADOM, quer jogar ela, quer se divertir, já o link vai estar na descrição Mas se você não conhece, não sabe que ADOM que eu estou falando, veja o vídeo todo, confira o que tem de tão interessante nessa ADOM Se ela realmente parece com o Pixelmon ou não, ou só é mentira minha, vocês vão ver aqui no vídeo, na cara dura Mas pelo menos agora você não vai precisar do Discord, muita gente está falando Pô, PG, eu não tenho Discord, eu não consigo instalar Discord, ok, eu entendo Tem gente que por alguns motivos não consegue Então, agora saiu na MCPDL, no site oficial tem lá, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo Vocês vão lá, abaixem, instalem e tudo certinho, galera, vai estar na descrição O único link na descrição é esse Primeiro link, basicamente Então, bora pro vídeo, vamos nessa e não esqueça de deixar o like, tá galera Que esses vídeos dão muita deficiência Mas galera, a primeira coisa que eu tenho pra dizer, se você não conhece ADOM, tem 3 gerações Primeira geração, Squard, Xamander, Bulbasauro Segunda geração, Cyndaquil, Tododaya e Chikorita E temos a quarta geração, que é o Chinchar, Piplup e Turtrim Turtrim, eu acho que é assim que eu pronuncia Você vai selecionar qual que você quer, cara, Charmander e pronto Aí você vai colocar aqui e pronto Aí você iniciou e vai ser assim Pronto, começou Pode ver que ali do lado, onde está do lado da Pokébola Vocês podem ver que é o sistema igualzinho o Pixelmon Sim, galera, podem ver que está lá Charmander O meu nível de vida dele e o level dele, galera Temos também, galera, você basicamente ganha 15 Pokébola normal 15 Great Ball 5 Poção 5 Doce Raro A bota pra você andar mais rápido aqui, ó Vai aumentar sua velocidade, né? Vai dar um pouco de speed Também várias mudas de Apicorne Ah, mas pra quem serve as mudas de Apicorne? Bem simples, você vai plantar essas Apicorne aqui Vai plantar essas árvores, vai gerar Apicorne Aí você vai usar esse Apicorne queimando Pra fazer Pokébolas Desde Ultra Ball, Great Ball e Master Ball Master Ball eu já não sei nem ser cara fitável Além disso, você pode ver que nada Temos as pedras do fogo, da água, do raio Pra você evoluir Pedra do amanhecer Pedra do sol Também tem aqui a pedra do brilho E outras pedras pra você usar Temos também o sistema de PC e a máquina de cura, galera Olha, você vai clicar Tem até animaçãozinha igual o Pixelmon Curando a sua Pokébola, galera Olha que top! Aí depois de curar, ele vai sumir Então bem legal também Temos aqui o PC que você pode estar mexendo E tá apoiando seus Pokémons lá Ah, pô, PG, tá, beleza Isso daí é legal Mas realmente até agora eu não senti que é igualzinho o Pixelmon Porque o Pixelmon tem um sistema de batalha Que você pode lutar contra Pokémons Sim, né, Sala, tem um sistema de batalha igual o Pixelmon, galera Sim, nós temos um sistema de batalha Só precisa achar um Pokémon aqui, ó Você vai simplesmente clicar com esse botão e bater no Pokémon Você vai bater no Pokémon com esse botão aqui, ó Ué, o bicho não quer ir? Pronto, aí, ó E nesse aí, manda o meu Charmander Charmander, eu escolho você Vocês podem ver que eu não consigo jogar muito bem Mas vocês estão batalhando Aí tem os ataques do Charmander Que é o Brasa, o Metal, o Frye Aí eu vou utilizar E o Charmander deve usar o ataque que eu selecionar, galera Aí pronto O meu Charmander foi derrotado, galera Pode ver que ali em cima está escrito Faleceu Agora pra mim conseguir o meu Charmander Eu tenho que estar curando ele novamente Aqui na máquina de cura Tá, as principais diferenças entre essa lado e Pokémon E Pixelmon é bem simples, galera Primeira coisa Pixelmon tem o Ginásio Ela não tem Ginásio Então, tipo, por enquanto ela não tem Ginásio Outra coisa Ela também não tem... Você entra o Pokémon Então, tipo assim Pra você curar os Pokémon Você vai ter que craftar essa máquina Com o Minero de Cobre Que adiciona Mas, além disso Ela adiciona vários e vários Pokémons Tanto da primeira, segunda e terceira geração Pra você utilizar Olha o tanto de Pokémon que tem São vários e vários Pokémons diferenciados aqui, galera Desde lendário, míticos e Pokémons mais básicos Desde a primeira estágia Segundo e terceiro Temos Pokémons lendários aqui também Ho-Ho Raikwaza Temos aqui também o nosso lendário aqui Lugia O Arceus Também tem aqui, ó Pra vocês verem E tal Ó, vou soltar aqui Todos vão ter um design mais simples Aqui, como esse daqui, ó Ho-Ho Aqui, ó Tem aqui, ó Esse cachorro O Raikwaza O Raikwaza Aqui, ó Lindão, boladão Eu vou dizer que o Raikwaza é mais britado O Lugia Ó, o Lugiazinho aqui Tem o Nitei Também temos aqui o Nitei, ó Pra você utilizar E tem Nitei, não Desculpa, galera O nosso querido Arceus Onde eu tô vendo em T, galera É, minha cabeça tá na China Só pode Pra ver em T nesse Arceus Então Ah, mas como eu capturo Normal Igual você captura No Pixelmon Na Pokémon Serp Só basta você ter a Pokébola Tendo a Pokébola que você precisa Pronto Você taca no Pokémon E você vai depender da sua sorte Ó, como eu tô fazendo aqui, ó Ó, são lendários Eu acho que dificilmente, ó Como são lendários Já quebraram a Pokébola E, ó Mas se eu mando a Master Ball, ó Só uma Master Ball já serve, galera Que aí eu vou capturar E vai aparecer ali no meu lugarzinho Ali onde tá o Charmander Aí, ó Eu vou capturando E vai aparecendo ali, galera Simplesmente isso Claro que como eu tô usando a Master Ball Isso é bem mais fácil Ó, pronto Capturei vários Ah, mas PG Como é que eu troco o Pokémon? Posso soltar o Pokémon? Pra você soltar o Pokémon bem simples Você tem que agachar E clicar E você clica aqui, ó Aí você solta Como o meu era o Arceus Eu soltei o Arceus Então, tipo, sim Dá pra você soltar o seu Pokémon Claro que ele vai ficar te seguindo, né Eu acho que essa parte eu não testei Mas ele vai ficar te seguindo, ó Ele me seguiu E, claro Se você quiser põe ele de volta aqui, ó Retornar Também temos aqui as opções Que também tem aqui É lixeira Caso você quiser eliminar algum Pokémon Renomear Então você pode renomear o Pokémon Aqui, ó Vamos Raikou Vai se chamar PGG PGG Aí, ó Pronto Pode ver ali que o Raikou Hoje eu chamo PGG Basicamente Aqui também tem, ó Deixa eu clicar aqui pra vocês Ó, meu Deus do céu Tô tentando agachar Porque as vezes meu Shift tá meio bugado, galera Sendo sincero Meu Shift tá bugado Mas pra quem acha Pô, PGG Esse jogo, essa não é pra PC? Não, galera É pra celular Eu jogo Eu posso usar no PC também Mas O foco principal é celular Então ela vai rodar tranquilamente aí no seu celular Também temos aqui Mostrando os status aqui dos Pokémons, ó Aqui, ó Nome do Pokémon Raikou Nome atual GG Level 70 Ataque normal Então tá mostrando level Speed de ataque Então tem detalhes Como se fosse Melhor do que o Pokédex Vamos ser sinceros Aí tem aqui como Transferir pro PC Agora eu transferir pro PC Você quer de novo? Opa Quero transferir pro PC Vamos aqui, ó Acho que não dá certo Aqui, ó Transferir pro PC E pronto Tô transferindo meus Pokémons para o PC Aí caso eu quiser pegar eles Eu tenho que ir lá no PC Pegar eles Pra mim poder estar utilizando esses Pokémons, galera E assim É bem legal isso Ó Quero uma chamada de volta Vou pegar Voltar Vamos ver aqui Pokémon lixo Voltar Deixa eu ver aqui Voltar Lugia Pokémon de cheiro Eu não sei Agora como que torna-se retornar o Pokémon pra mim, galera Eu acho que eu joguei no lixo meus Pokémons Eu não sei muito bem usar esse PCzinho, não Sendo sincero aqui com vocês Mas tem bastante coisa É como eu disse Tem Pokémons da primeira geração Da segunda geração Da terceira geração Da quarta Quinta geração Vai variar muito, galera Tem muitos Pokémons lendários Míticos Tem Pokémons básicos também E tal Só não tem os iniciais da terceira geração Tem o Pokémon da terceira geração Que nem aqui o O Graudon, galera Basicamente O Graudon tá aqui, ó Que lindo ele É o Graudon Tem o Graudon Caioga E muito mais É uma dança completa Legal Divertida E muito boa Pra você jogar Se divertir Com seus amigos E muito mais, galera Agora como eu disse Ela está no MCPDL Isso significa Que você vai poder Abaixar e instalar ela Sem problema nenhum Basicamente, galera Mas aí temos outros Pokémons Eu vou mostrar um por um Tem máquina de troca Tem pedra da noite Tem aqui, ó Várias postões Pra você restaurar Essa Pokémon Tem esses diamantes Que eu acho que serve pra venda Tem minério novo aqui, ó Galera Tem esse minério azul Esse minério roxo Esse minério azul escuro Verde escuro Verde mais clarinho Você pode fazer tantas marretas Quanto as picaretas Eu não sei se tem bigorna Mas se tem os martelos aqui Eu acho que possivelmente Deve ter alguma bigorna Pra você craftar E usar como Como item Pra fazer Pokébola Mas basicamente Essa é a Adam, galera Se você não conhece Agora você conhece Abaixar, está ali Joga-se de vida Galera Agora ela está pelo MCPDL Ela é pesada? Ela é pesada Mas se você tem um celularzinho Bom ou mediano Talvez ela rola Tranquilamente Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou, galera